Olá, tudo bom? Hoje eu trouxe uma receita maravilhosa para você que quer emagrecer, mas quer comer um docinho. Sem culpa, você vai amar, com certeza. Sem farinha, sem açúcar, sem fogão, muito fácil de fazer. Baixa em calorias, baixa em carboidratos, vai até te ajudar aí no emagrecimento. Fica aí até o final, que a família inteira vai amar e você não vai querer perder. Antes de mais nada, se você é novo, seja bem-vindo. Aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu tenho vídeo novo todo dia, você vai amar muito. Dá um pulinho lá no Instagram, me segue por lá também, que eu tenho sempre outros vídeos, dicas e novidades, e, olha, não tem como se confundir, mesmo nome do canal, arroba nutricionista Patrícia Leite. Vamos começar a nossa receita, ela é muito fácil de fazer. Só lembrando que os ingredientes, quantidades e formação nutricional vão ficar aqui embaixo na descrição. E se você não sabe, olha, o nome do vídeo aqui certinho, clica ali que vai abrir uma aba com todas essas informações, está bom? Então, o primeiro ingrediente que eu vou usar aqui são os meus morangos congelados. Você pode usar o morango fresco congelado, ou você pode comprar até no supermercado em hortifruti, já vende morango congelado, porque às vezes é mais barato e mais fácil de encontrar o morango ou uma fruta com pouquíssimos carboidratos, pouquíssima caloria. Mas, para essa receita dar certo, ele tem que estar congelado, está bom? Então, vou bater ele aqui no meu processador, vou colocar ele aqui e vou bater o morango, que além de tudo é rico em vitamina C, muitos, muitos antioxidantes, extremamente saudável. Vou bater ele com um pouquinho de leite de coco. Lembrando que leite de coco é low carb, ou seja, ele é baixo em carboidratos e vai manter esse nosso estilo da receita aqui, não é, uma receita com poucos carboidratos. Vou bater isso aqui primeiro, você já vai entender, espera aí. Então, olha, agora que já bateu, eu vou botar isso para lá, eu vou só te mostrar... Vou tirar isso daqui para facilitar. Está batidinho, está vendo? Então, a gente vai botar ele aqui, vou deixar ele aqui de lado, tampado, para garantir que ele vai continuar nessa temperatura, não é? Mais geladinho. Então, vou hidratar aqui rapidinho a minha gelatina. Tenho a... Eu tenho a gelatina aqui, eu vou, inclusive, fazer o contrário, vou colocá-la na água aqui, para ela ficar mais hidratadinha, mais fácil, e depois eu vou levá-la para o banho-maria ou para o micro-ondas, para o micro-ondas, para derreter. Então, vou esperar aqui, esperar ela absorver, levo lá e já volto, espera aí. Olha, já dissolvi, vou mostrar para vocês aqui, olha, está bem aguadinho mesmo. Lembre que a quantidade de água e gelatina vai ficar aqui embaixo. Agora vamos misturar tudo, só que eu tenho que ser rápida. Deixa eu colocar isso aqui primeiro. E vou misturar. Antes de botar a gelatina, eu vou botar o meu adoçante forno e fogão, não é? Na verdade, eu estou usando esse aqui porque eu sei que algumas pessoas gostam de fazer as receitas com açúcar, e quando a gente usa adoçante culinário, como esse aqui forno no fogão, vocês já sabem exatamente quanto precisaria se quiser usar açúcar mascavo demerara, mas lembre-se que açúcar mascavo demerara vai acrescentar calorias. Esse aqui é um adoçante não calórico, eu tenho uma playlist aqui sobre o tipo de açúcar e adoçante, vou deixar aqui embaixo para você na descrição. E por isso que essa quantidade, porque ele não é daquele adoçante de pacotinho. Se você for usar o de pacotinho, vai ser muito menos, ou de gotinha, e aí você vai testando a quantidade de acordo com o seu paladar, está bom? Vou colocar aqui então a gelatina, e agora a gente fecha isso aqui e bate rapidão. Gente, olha que rapidez, muito fácil, hein? Eu fui parando e fui abrindo para mexer aos pouquinhos, vou botar aqui no pote para você ver a consistência que fica quando a gente termina de bater. Olha essa mousse, gente, sem leite condensado, hein? Ninguém acredita em mousse de morango assim, tão saudável. Vou colocar aqui nessa minha forminha para vocês verem melhor. Se você quiser servir assim mesmo, você já pode, porque ela está geladinha. Se você quiser levar à geladeira para ela ficar mais firme, também pode, vai depender da consistência que você quer. Eu vou dar uma raspadinha aqui, dar uma organizada aqui e já volto, espera aí. Vou servir um pouquinho para vocês aqui agora da minha versão do mousse saudável de morango, delicioso sem leite. Quero mostrar para vocês como ele fica assim, exatamente pronto, sem levar na geladeira, está bom? Se você quiser ele mais firme, no ponto assim de cortar com faca, você leva para a geladeira, mas acho que não precisa. Até porque o morango estava gelado, ele estava super geladinho. Vem aqui comigo. Olha, eu vou mostrar para vocês como fica a consistência desse nosso doce delicioso. Faz aí na sua casa, que você vai amar com certeza. Me conta aqui embaixo nos comentários, então, qual é a sua sobremesa preferida ou adorável? Seu comentário? Faz essa mousse sem leite condensado, sem creme de leite em casa. É fácil ter uma comida, uma alimentação saudável e deliciosa. Compartilhe com quem precisa, vamos ampliar essa corrente do bem e dá curtida, está bom? Porque isso me ajuda muito. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Irresistível. Olha a textura disso. Hum... Faz aí. choking. Son. Um... Hum... 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 haha.